Ao que vencer, eu darei de comer, da árvore da vida, que está no paraíso de Deus. Ao que vencer, eu darei do balaná, e uma pedra com um novo nome, que só quem recebe saberá. Cristo diz o que é santo e verdadeiro, o que tem a chave de Davi. O que anda em meio a graça e sais de ouro, eu conheço você e te escolhi. Ao que vencer, eu lhe darei poder, sobre as nações e exagerar, eu lhe darei a estrela da manhã. O que vencer, será vestido de branco, e eu mesmo confessarei, diante dos anjos e de meu Pai. Cristo diz o que é santo e verdadeiro, o que tem a chave de Davi. O que anda em meio a graça e sais de ouro, eu conheço você e te escolhi. Diante de ti, pois uma porta aberta, que ninguém pode fechar, o teu selo eu te guardarei. No dia mal que há de vir sobre o mundo, quem tem ouvido os nossos queridos. O que vencer, eu o acertarei, comigo no meu trono, como coloquei meu Pai e estou. O que vencer, será correndo do templo, sobre ele escreverei, e do tempo nunca sairá. Isto diz o que é santo e verdadeiro, o que tem a chave de Davi. O que anda em meio a graça e sais de ouro, eu conheço você e te escolhi. Diante de ti, pois uma porta aberta, que ninguém pode fechar, o teu selo eu te guardarei. Do dia mal que há de vir sobre o mundo, quem tem ouvido os nossos queridos. Do outro lado está a casa onde há de vir sobre o mundo, quem tem ouvido os nossos queridos. Do outro lado está a casa onde há de vir sobre o mundo, quem tem ouvido os nossos queridos. Do outro lado está a casa onde há de vir sobre o mundo, quem tem ouvido os nossos queridos. Do outro lado está a casa onde há de vir sobre o mundo, quem tem ouvido os nossos queridos. Do outro lado está a casa onde há de vir sobre o mundo, quem tem ouvido os nossos queridos.